A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 17 a 24 Naquele tempo os setenta e dois voltaram muito contentes dizendo Senhor até os demônios nos obedecem por causa do teu nome Jesus respondeu eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo E nada vos poderá fazer mal Contudo não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem Antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo Pai Senhor do céu e da terra Porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos Sim Pai porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai Ninguém conhece quem é o filho a não ser o Pai E ninguém conhece quem é o Pai A não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos E disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir Caríssimo irmão, caríssima irmã Os discípulos de Jesus fizeram a primeira experiência da missão Voltaram empolgados Talvez nós também no final desta semana possamos dizer quantas coisas boas aconteceram Como vimos a obra de Deus se realizando em nossas vidas É verdade Só que Nosso Senhor não nos permite ficar assentados vaidosamente sobre o poder Ao contrário Ele nos pede Para colocar em primeiro lugar O fato de que nossos nomes estão escritos no céu Em véspera de eleição É bom nós perguntarmos Quais são os valores que conduzem a nossa vida Vale Ter a comunhão com Deus Vale de verdade para nós Saber que o Senhor nos revela O Pai Vale para nós Experimentar a alegria de ser cristãos Ou é uma coisa que você coloca No mesmo nível De outras eventuais satisfações da vida Queremos pedir ao Senhor no dia de hoje Que nos dê a graça De viver Esta satisfação Interior Profunda Verdadeira Pelo fato De nossos nomes estarem inscritos no céu É a palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto